Música Saludam e em mim de novo por fazer alvi lingvam provocam. Vido bom, minha intenção é o cerpe o tema de sinônimos, minha intenção é plena clarigua a diferença entre os vortos. Minha intenção é apenas provoquem vocês, porque vocês visitam os vortos e aprendem as nuances entre os vortos, porque não existem os perfeitos sinônimos. Isso é um bom exercício e trecho, porque nós perfeitos a nossa língua-conon. Exemplo, se vocês pensam sobre a diferença entre perdão e indulgência. Perdão e indulgência. Eles têm quase o mesmo sentido, eles têm quase o mesmo sentido. Também existem algumas diferenças entre os vortos e os outros. Perdão têm dois sensões. Resigna os vortos ou os vingos, por que os ofendem. Exemplo, se você for perdão, porque eles não sabem o que eles fazem. Essa é a frase da Bíblia. Essa é a frase da Bíblia. E também tem dois signifões de tolero, sem colher reagir em frente ao meu ofendimento. Isso é quase o mesmo sentido. Perdão tem três signifões. O único signifão de indulgência é quase o mesmo sentido, que eles perdão. Significa, não se veem, trazem e desculpem. Não, é quase o mesmo sentido, que eles perdão. Exemplo, Deus indulgiu a mim peculão. Deus, perdão, Deus indulgiu a mim. Isso é quase o mesmo sentido. Também, indulgência tem dois signifões. Todos os outros. O signifão, não se veem, se veem simpatia. Exemplo, nós precisamos indulgir os olhos dos filhos. Nós precisamos indulgir os olhos dos filhos, e não usá-los mais facilmente. Então, indulgir, nós não precisamos dizer que nós precisamos desculpá-los dos filhos. Tudo é, indulgir. E indulgir também tem três signifões. Deixar mais vivos. Exemplo, os terroristas não indulgiram os filhos e os filhos. Então, indulgir, deixam mais vivos. Não morrer, indulgir. Então, vemos que eles não precisam dizer que os terroristas perdão os filhos e os filhos. Ele não perdão. Ele não indulgir, pois ele não deixam mais vivos. E, veja, existem ainda três sinônimos que muitos homens usam mal justos. Nem perdão, nem indulgir. O terceiro palavra é desculpamento. O que significa desculpamento? Desculpamento significa presente motivo ou pretexto para receber perdão. Então, exculpa esse aspecto que nós perdonamos. Exemplo. Eu me desculparei do meu maldito. Eu me desculparei e me desculparei para você. Ela desculpa sim, porque ela tem uma fiascura. Então, ela presenta o seu motivo, seu pretexto, seu provínio para o fiasco. Então, desculpe, não deixamos isso, perdão, nem deixamos isso em dúvida. Eu vejo que a nossa língua tem muitas nuances e justamente isso faz a gente uma boa e boa língua esperança. Coram saluto!